Falou o seguinte, assim era a Satuba, a situação é essa em Ribeirão, aos pouquinhos os postos vão recebendo combustível, Patrícia Bonelli tá em um deles pra mostrar a situação pra gente. Patrícia, bom dia pra você, o pessoal de Ribeirão e aos pouquinhos tá conseguindo abastecer o tanque, né? Boa tarde, Casa Grande, boa tarde pra todo mundo. Olha, aqui em Ribeirão Preto, a situação nos postos de combustíveis começa a ser normalizada, viu? A gente tem uma imagem aqui atrás, o pessoal tá abastecendo e é gasolina. Isso porque foi ontem, foi assinada uma liminar pela justiça aqui de Ribeirão Preto, que pediu a desinterdição do terminal de petróleo aqui da cidade. Hoje de manhã houve uma operação da polícia militar e os caminhões saíram carregados aqui do terminal de petróleo de Ribeirão Preto. Então vários postos da cidade já foram abastecidos. Esse que a gente tá mostrando agora fica na zona norte de Ribeirão Preto, ele já recebeu dois caminhões de gasolina. A expectativa é que receba mais dois caminhões ainda hoje. Então a situação tá sendo normalizada. Do outro lado da rua tem um outro posto de combustível, esse ainda não recebeu. O pessoal tá aguardando, a gente vê inclusive os funcionários aqui, eles tão aguardando a chegada desse caminhão pra abastecer o posto. E aí todo mundo tem aquele seu posto de preferência, né? O pessoal que prefere esse aqui, que já tá acostumado a abastecer aqui, ó, já tá fazendo fila pra aguardar a chegada da gasolina. Mas a expectativa é que aqui em Ribeirão Preto, em mais ou menos dois dias, a situação já esteja totalmente normal nos postos de combustíveis. E aí com o combustível normalizado, os serviços aqui da cidade também estão sendo normalizados. Os ônibus ainda circulam em horário de domingo, mas os transportes públicos que levam as crianças pras escolas já voltaram a funcionar. A coleta de lixo que tinha sido suspensa também já voltou a funcionar. A situação na cidade está normalizando. Nós voltamos com você. É um alívio e tanto pro pessoal de Ribeirão Preto. Essa imagem emblemática que a gente tem visto ultimamente, postos lotados ou então filas se formando. Mas em Ribeirão, aos poucos, a situação vai mudando. Obrigado, Patrícia Bonelli e também aos amigos do SBTRP que estão com a gente nesse Giro ao Vivo por todo o Estado na edição especial de hoje do SBT Interior. Eu vou dar o pós cor hora. E aí